Vamos concluir, na verdade, a lição 3 e vamos iniciar e darmos finalização é a lição 4, que ainda tem o gabarito que eu vou, daqui a pouco, estar passando para os irmãos. Página 68. Soberania. Esse é um dos aspectos da onipotência de Deus, mas administrado através da sua bondade e amor. Então, a soberania aqui tem a ver com aquele que reina e aquele que está acima de tudo e de todos. Então, a Bíblia diz que Deus reina sobre todas as coisas porque tem poder para sujeitar todas debaixo dos seus pés. Então, esse aspecto aqui da onipotência de Deus, ou seja, Deus sendo um ser todo poderoso, que não limita o seu poder a nada, nem a ninguém. Então, essa onipotência aqui tem a ver com um ser que pode fazer tudo aquilo que ele bem entender na hora que entender, na hora que quiser. Eu lembro que quando eu fui chamado para ser obreiro, para auxiliar os pastores, isso já faz há 16 anos atrás, e eu vim lá do mundão, eu estou falando de soberania divina aqui, que ele faz o que ele quer e acabou. Deus não fica colocando ponto e vírgula a cada momento que ele transmite uma ação, quando ele pratica algo dentro da sua vontade, da sua soberania, do seu poder. Não. Quando ele faz, ele coloca ponto final e não coloca vírgula para dar continuidade a texto nenhum da sua vontade, da sua prática. Então, eu lembro que eu fui consagrado, mas tinha recém-vindo do mundão, e já contei um pedacinho aqui da minha história, e eu lembro que uma irmã, que ela é uma irmã muito usada por Deus, e até hoje continua sendo usada por Deus, e eu lembro-me que essa irmã, quando viu que o pastor me chamou, o irmão André também vai ser daqui para frente, inicia a assinação para Deus como cooperador. Aquele que fica no pátio, cuidando dos carros, na porta, e assim por diante. Tira a oferta lá, né? E eu fui para frente, ele me chamou naquele momento, e teve uma irmã, essa irmã que foi muito usada por Deus, que ela falou, não senhor, querendo indagar a vontade de Deus na vida de uma pessoa, né? Não senhor, eu não, em pensamento. Depois ela me contou tudo, né? Chamou minha esposa e me contou. Não, eu não acredito que esse rapaz, um rapaz que tem um passado tão negro, tão cheio de trevas, né? Não, não, eu não acredito, ele foi brigando com Deus para casa. Aí quando ela chegou em casa, ela lembra que se alimentou, à noite, né? Isso foi no domingo. E de domingo para segunda ela não dormiu, vômito e desenteria, vômito e desenteria. Isso domingo e dor, 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 quando foi na segunda-feira à tarde, uma irmã lá da igreja sede, lá da Assembleia de Deus, também muito usada por Deus, bateu no portão da casa dela, o esposo dela atendeu. Ah, irmã Nádia, se encontra? Aí, tá, tá aqui. Eu quero falar com ela. Deus tem uma mensagem com ela. E falou assim, quem tu pensas que é, mulher, pó, quem tu pensas que é, para indagar aquilo que eu quero fazer na vida de quem eu quero, na hora que eu quero e como quero. Aí a mulher orou por ela, tal, e ela cessou de vomitar e de diarreia. Aí depois ela me contou isso, né? E eu falei assim, meu Deus, como é? Como a vontade de Deus é coisa séria na vida de alguém, né? Quem sou eu para indagar, né? Se Deus chamar um homem chamado Saulo, terrível, perseguidor da igreja, e agora é... Aí a Annalisa falou assim, Senhor, isso aí, não, não pode. Mas Jesus falou, ele vai ser um vaso e ele vai me representar diante das autoridades, dos reis, né? Dos monarcas e assim por diante. Então, irmãos, a soberania de Deus é inquestionável. Quem somos nós para julgar alguém, né? Em determinada circunstância que Deus chama para os seus decretos, cumprir os seus decretos, seus objetivos. Então, às vezes nós desvalorizamos uma pessoa que está ali, né? Que vem e senta ali e tal, e olha assim, tem um julgamento, né? Porque ela não tem... Porque hoje em dia nós estamos vivendo os dias dos valores invertidos. Essa é a realidade, irmãos. Não posso puxar de me expor aqui, né? Valoriza-se mais o ter do que o ser. Deus não olha essas coisas. A ótica de Deus, irmãos, a ótica do homem analisa o que está externamente falando. Roupa, calçado, joias, veículos, propriedades, imóveis e assim por diante. A ótica de Deus analisa, sabe o quê? No Salmo 51. Um coração aquebrantado e contrito, Deus jamais rejeitará. Então, a soberania de Deus, irmãos, é algo tão sério, tão sério, que às vezes nós valorizamos um irmãozinho pelo que ele tem, não pelo que ele é. Não é verdade? Estamos vivendo essa época, dias trabalhosos, difíceis, mas Deus por ser um ser soberano, e já expliquei aqui que é um ser transcendental, está numa outra dimensão, que nós não podemos sequer nem imaginar como é, se não pelos relatos bíblicos, né? E ao mesmo tempo é um Deus imanente, ele está próximo e o Espírito Santo está dentro porque nós somos o tempo. Então, a soberania de Deus é algo que nos faz adorá-lo, até porque dentro do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus e dentro do seu grande poder, dentro dessa soberania, ele nos escolhe para fazer a diferença. Ele chama os fracos para confundir os fortes, ele chama aqueles que não tem recurso, que não tem capacitação, para capacitar e usar como instrumento para a sua glória. Esse é o Deus soberano. Então, vamos analisar aqui, dentro da geografia e das escolhas, Deus, como Ele é soberano? Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Belém. E eu já falei aqui na sala, já, mais de uma vez, qual o significado da palavra Belém? Betlehem quer dizer casa do pão. Tá. Belém não era muito nessas coisas, né? Era cidade assim, gente. Aí, para nascimento do Filho de Deus, ele escolhe uma cidade que não tinha muito atrativo, né? Belém. Só que, para a morte dele, olha só as escolhas de soberano de Deus. Ele escolheu o quê? Jeruzalém. Por quê? Porque foi numa festividade, chamada Páscoa, que era uma das três festas de obrigação, de um judeu aparecer, comparecer, né? Está lá Jesus pendurado, escrito o rei dos reis, né? O rei dos judeus, em três idiomas, e todos os estrangeiros, para que a notícia se divulgasse, se espalhasse, estavam ali para ver aquela cena, e a notícia foi divulgada, né? E depois de três dias, ele ressuscitou. Então, olha a escolha de Deus. Quem pode questionar a escolha de Deus? Né? Olhando para nós mesmos, quem éramos nós? E a Bíblia é tão maravilhosa, indicando e declarando essa soberania, que a Bíblia diz assim, que quem tem maior amor que esse, que morreu por nós, ainda nós sendo santinhos, bonzinhos, pecadores. Olha a soberania de Deus, né? Ele olha lá na frente as coisas. Então, dentro das sete vontades que Deus tem, a soberania é uma delas. Tem a vontade permissiva, diretiva, a vontade permanente e assim por diante. É, ainda na página 68, independência, Deus não tem causa. Ele é o auto existente e perpetua-se a si mesmo, tendo dado a mesma ao seu filho. E através do filho, aos filhos. Então, essa independência aqui, que Deus é auto existente, Ele não precisa de nada, né? Nós precisamos do que para descansar o corpo físico? Dormir. Deus não dorme. Um tempo desse, eu vi uma pregadora, falou assim, irmãos, graças a Deus que o diabo dorme. Eu falei, será que foi uma hipérbole que ela quis dizer? Tentando indicar alguma coisa. Graças a Deus que o diabo dorme. Não, o diabo não dorme porque ele é um ser que não tem o que? O que faz o ser humano dormir? Corpo físico. E o que tem no corpo físico que faz o ser humano ter cansaço? Toxinas do organismo que faz com que o cérebro tenha necessidade de parar. E o cérebro parando no sentido de estacionar, não de morrer totalmente. O corpo também vai parar. É chamado sono. Então, na independência de Deus, Deus não dorme, Deus não cansa. Analisando a pessoa de Jesus, nas duas naturezas, Jesus como homem teve fome, teve sede, teve cansaço, que até dormiu no barco, né? Dormiu entre aspas, né? Porque a natureza dele, humana, estava dormindo, mas a divina estava plenamente agindo, através do Espírito Santo, né? Essa independência ainda... Vejam lá João, capítulo 5, versículos 25 e 26. Leiam lá. João 5, né? O texto ali, referido no livro. Em verdade, em verdade, eu vou dizer que vem a hora, e a hora é, em que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque quando o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Viu? Então, esse texto aqui, eu faço uma referência direta aí, ao milênio, tá? Trazendo a soberania também, e a independência à pessoa de Jesus. Que no milênio, no final do milênio, antes dele implantar o trono branco, ele vai chamar ainda as pessoas a uma ressurreição, a última etapa da ressurreição do justo, dentro do seu poder. Então, aqui nós vemos aqui, essa independência aqui, ou seja, do tempo cronológico no sentido da morte agora. Deus não vê essas coisas, irmão. Para Deus, Ele está vendo tudo com livre acesso. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus é o quê? A chave de quem? Davi. Davi. Por que Jesus é a chave? E por que que Daniel 12, o anjo, o arcanjo Miguel, fala para Daniel assim, olha Daniel, encerra, dá um ponto final na escritura, na tua escritura, no teu livro profético, né? E justamente quando ele começa a revelar algumas coisas que têm sentido com o Apocalipse. Porque se tem um livro que está 80% ligado com o Apocalipse, é Daniel. Você vai estudar isso aí ainda. E o anjo fala, ó, acabou a revelação. Aí Daniel, coloca um pontinho. Porque a escatologia de Daniel é embrionária, é introdutória. Tinha alguém que ia escrever ainda a escatologia 100%. Aí no capítulo 5 do Apocalipse, Jesus o quê? João está lá chorando. Quem é digno de desatar o quê? O selo. O selo, desatar, quebrar o selo. Para que desse continuidade ao quê? Ao que foi lá encerrado, o que foi finalizado lá por partes, né? Então, quando Jesus fala que Jesus é a chave, dentro dessa questão aqui da independência, ele é o que abre as profecias e fecha. Nesse sentido. Por isso que quando Jesus falou, ele mesmo falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala de dispensação. Até o último momento da dispensação da graça, que Jesus iniciou, ou seja, abriu, e o Espírito Santo está dando continuidade, até esse momento, o toque da trombeta, aí, essa administração está na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então, ele é a chave, porque ele abre as profecias e também fecha. Na página 69, agora aí, lembrando de um pormenor, irmãos, que jamais uma literatura, jamais um pensador, um teólogo, um filósofo, um cristão, ele vai conseguir expor de maneira satisfatória esses atributos divinos. Jamais. Vamos supor aqui que se nós fizesse uma oração aqui, olha só que interessante, e pedíssemos Deus, manda Moisés, não precisa o senhor vir não, manda Moisés aqui, para continuar essa aula aqui sobre esses atributos. Aí Moisés, Portal do Tempo, Moisés aparecia aqui, e Moisés ia começar a contar para nós todos aqueles milagres que se desprendiam do quê? Os atributos de Deus. Para nós aqui, seria mais satisfatório, não seria? Por isso que eu falei que jamais uma literatura dessa, tão superficial, vai nos fazer assim, de forma satisfatória, ficarmos satisfeitos. Vamos na página 69 aqui ainda. a onisciência de Deus. O que vem a ser? Se a onipotência é ter todo o poder, onipresença é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que vem a ser onisciência? Saber todas as coisas. Hã? Saber todas as coisas. Saber todas as coisas. Alguém leia Maraquias, por gentileza, capítulo 3, versículo 16. Vou contar algo interessante aqui, irmão. Deus, às vezes, permite que a gente tenha umas visões, uns sonhos tão maravilhosos que nunca mais sai da alma, né? Fica como se fosse uma tatuagem no corpo humano que não sai, não sai. Toda vez que a gente olha para aquela tatuagem, a gente lembra de alguma coisa, né? Por exemplo, como ela foi feita, quando foi, porque foi, e assim por diante. E as quantas? 3,16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um como o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve que há um memorial escrito diante dele. para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial diante do Senhor que está registrado todos os atos dos homens, né? Os que temem, no caso, né? Os que temem. Esse livro é um registro de ações positivas que irão resultar em galardões naquele grande dia. Então, eu tive uma visão, irmãos, mas com essa é algo tão maravilhoso. Acho que os irmãos aqui também já tiveram essa mesma experiência. E depois eu fui procurar base bíblica se apoiava essa minha visão, né? Ou era coisa da minha cabeça ou assim por diante. Depois eu achei esse texto aqui. Tem mais um texto que não me... Eu não sei se está em Isaías que Deus registra no seu livro todos os detalhes dos homens. Uma coisa assim, eu não lembro, mas eu trago outra hora aí. Não lembro do que está. Mas eu achei texto e contexto para provar aquilo que vi. Eu lembro que tinha um ser sentado num trono. Aquele trono era dourado. e em volta daquele trono tinha uma... refletiu uma luz dourada também. E ele sentado naquele trono um vestido era uma veste ali judaica mesmo. Sandália como aquela sandália dos tempos bíblicos ali. A manga do seu vestido aqui assim rodada assim como naquela época dos tempos bíblicos. e eu só via só essa parte aqui do pedaço do punho dele para cima e do punho do direito para cima e da parte da canela para baixo só e aquele vestido que caía assim. E esse ser na frente dele na frente do trono ele tinha dois livros dois rolos mentaliza aqueles rolos lá dos rabinos judaicos lá mais ou menos aquilo. Estavam apoiados em uma haste aqui desse lado também. E ele fazia esse movimento aquele ser ele virava para cá e nesse rolo aqui ele puxava e ele quando ele dava uma volta completa ele parava e ele soltava caía. Do lado de cá já era diferente aquele rolo estava esparramado e quando ele fazia isso aqui que dava uma volta que ia de fora para dentro voltava para o rolo ele parava. E daí ele virava para cá e fazia outro movimento e ele fazia esse movimento constantemente. E eu fiquei olhando aquilo e naquela visão eu vi quando ele puxava esse de cá que ele puxava de fora para dentro o inverso daquele eu olhava aqui assim tinha estavam os continentes ali como se fosse um papel estavam os continentes embaixo de cada continente uma linha certinha o continente aqui a linha as nações os países daquele continente embaixo embaixo dos continentes estavam os estados embaixo dos estados estavam as cidades embaixo das cidades estavam os bairros e embaixo dos bairros estavam as ruas os endereços e quando ele puxava esse rolo aqui saiam nomes daqui e entravam nesses de cá eram transferidos vários nomes a data de nascimento saia daqui e vinha pra cá e quando caia aqui ele enrolava mas era coisa linda irmãos aquele processo e e aqui estava a data de nascimento de todas as pessoas e quando ele desenrolava esse rolo só estava a data de nascimento por exemplo a minha 13 de 6 de 76 porque a data de validade ninguém sabe quem sabe aqui quando vai morrer eu não sei aí quando ele voltava esse rolo apareceu uma data depois da data de fabricação fabricação eu vi como se fosse uma lata e validade a L não tem a validade ali na lata que sempre e quando ele puxava aqui aparecia a validade aqui daqui já vinha pra cá ou seja eu entendia que quando a pessoa corria e vinha pra cá e ficava limpo aí ele puxava e ficava limpo e vinha mais aí começando do zero na medida que pessoas morriam aqui e iam pra aquele outro livro pessoas já estavam nascendo e eu vi uma voz aquele ser falou bem assim não pense que pra mim aquele ser falou a data a vida inicia depois de fora da barriga não pra mim inicia a partir do momento que o óvulo começa a ter acesso a evoluir coisa tremenda irmãos Deus não conta nossa idade depois dos nove meses de gestação Deus já conta a partir do momento que aquele óvulo começa a entrar num estado de evolução olha só que coisa tremenda aí eu lembro que no final desse rolo aqui coisa tremenda até a casa o número das casas tinha ali das pessoas Deus sabe irmãos tudo tudo não passa nada batido é tô falando de onisciência hein não esqueçam aí aqui embaixo embaixo aqui esse livro aqui estava escrito assim cronológico livro cronológico ou seja um livro que conta o que tempo ele não para esse livro e nesse aqui quando ele jogava fora pra dentro ele dava uma enrolada quando dava uma volta ele parava aqui e vinha pra cá nomes que vinham daqui esse de cá esse rolo de cá ele tinha uma divisão pra cá estava escrita a palavra céu em cima estava escrita a palavra cairós que tem a ver com a eternidade tempo que não se conta e tinha um risco assim bem no meio da folha dele ou da página como vocês querem entender e estava escrito céu Deus aliás Deus céu vida eterna aí nomes que vinham de lá caíam aqui em letra dourada caíam aqui nome das pessoas letra dourada e nomes também vinham daquele rolo de lá e caíam nessa faixa pra cá escrito em letra escura estava escrito assim em letra escura diabo estava escrito inferno e perdição eterna aí os nomes vinham em letra escura saiam de lá e vinha em letra escura e caíam aqui ou seja a pessoa que entrava ali já estava já morta logicamente no sentido físico e no sentido também eterno espiritual olha que coisa tremenda o nome aí que tem a ver o nome do livro da vida então vinha de lá os salvos que morriam vinham de lá e caíam aqui nesse livro em letra dourada meu Deus eu tive aquela visão eu falei Jesus eu acordei quatro horas da manhã eu olhei a minha esposa vou arrancar dobrei meu joelho não teve como não adorar a Deus eu escrevi eu registrei numa cartolina eu tenho lá qualquer dia eu trago pra vocês verem o que eu vi só em palavras talvez você não entenda visualizando o que eu vi talvez vocês possam entender meu era coisa tremenda ele puxava aqui quando dava uma volta completa ele parava e saia um nome meu era coisa linda e aqui quando caíam aqui em letra dourada em letra escura ele voltava ou seja a eternidade de Deus ela vem de dentro para os registros e na cronologia aqui ela sempre sai por quê? porque uma vida que sai da terra sai desse livro e uma vida que vem pra essa terra ou seja uma nova um novo ser humano né ele também está puxando ou seja puxar tem a ver com desenrolar ou coisa assim processo contínuo então eu estou falando de onisciência aqui Deus sabe de tudo Deus sabe de todas as coisas né e dentro dessa questão aí dessa onisciência de Deus nós vamos caminhando né pelo livramento de Deus então Deus ele livra os seus servos porque é todo poderoso porque está em todos os lugares e porque ele age no presente porque sabe do futuro ou onisciência página 70 página 70 localizem lá em âmbito geral nos pontos a onisciência de Deus inclui tudo tudo não passa nada seu conhecimento é universal incluindo tudo quanto pode ser conhecido por que que a onisciência de Deus inclui tudo não passa nada abatido né tem um sistema ali naquela empresa que eu estou trabalhando que é um sistema de BIP eles dizem BIP todos os caminhões que passam por aquele lugar ali são escaneados tudo já cai em tempo real no sistema da TCP não passa nada abatido não tem como se dá algumas panes lá eles param todos os caminhões às vezes tem fila enorme ali até deixar o equipamento fazer o seu trabalho corretamente então não passa nada abatido agora pense mentalize em uma coisa quem dá sabedoria para o homem Deus e se não passa nada pelo sistema de invenções tecnológicas do homem não passa nada abatido não tem como imagina um de Deus teve um acidente lá a TCP que um senhor tinha uma determinada idade isso eles contaram na integração olha só como do homem às vezes não passa nada abatido mas só que é um engano uma força de expressão nós falarmos que o homem que do homem não passa nada abatido o homem é limitado Deus não mas assim mesmo às vezes o homem faz um mecanismo que não passa mesmo não tem como e esse homem um dia saiu do caminhão e aquela máquina acabou arriando contando em cima daquele homem e daí não esse homem tem que estar aí o camarada falou tem o crachá e no crachá tem um chipzinho está contando no meu sistema que esse homem está no terminal temos que achar ele e já fazia já algumas horas que ninguém via esse homem porque tem quatro horas lá tem um processo irmão os irmãos sabem os irmãos que trabalham arrumadores sabem na estima tem um processo lá que é de agendamento tem entrada e tem saída tem um processo lá e não não acha não acha foram os vigilantes foram no caminhão dele lá abriram a porta do caminhão nada e tal não ele não está ele não está ele saiu de a pé aí ninguém viu não não tem como ele sair está indicando aqui que no crachá que leva aqui no pescoço esse camarada está aí ele está próximo do caminhão não está muito longe não o senhor está chamando nós de louco tem um camarada lá que é responsável pela segurança da empresa ele está aí e esse camarada estava em viagem estava vindo para Paranaguá só que ele já estava vindo ele disse temendo o mal porque ele sabia que o indivíduo estava ali em algum lugar aí quando chegaram lá próximo do caminhão que ele perguntou para os operadores lá daquelas máquinas que soltam não sei nem o nome acho que é trans-tainer que soltam pelo meio dos containers e soltam o container lá como é o nome? PT PT né a irmã trabalha lá? é então isso isso é esse nome parecido mais uma aranha daí 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 esse camarada chegou já vindo temendo o mal já quando ele chegou ele falou assim alguém aí um container próximo aqui a máquina trabalhou aqui soltou uns containers aqui ele temeu o mal ele já ligou para a polícia civil já ligou para não sei quem para as autoridades competentes vieram eles assinaram um documento e mandaram levantar alguns containers em volta levantaram o primeiro container e o homem está lá embaixo então veja só se do homem não passa nada abatido até me desculpe usar isso para falar disso aqui não tem nada a ver mas se do homem não passa nada constou no sistema do camarada que o homem estava lá por mais que estivesse invisível ninguém viu estava embaixo do container mas contou e agora agora imagine imagine vocês dos olhos de Deus se escapa alguma coisa escapa nada 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 é só que tem uma diferença o homem não sabia que ia acontecer essa fatalidade e Deus já sabia desde a eternidade que ia acontecer isso agora porque não livrou não me pergunte ponto B aqui na página 70 ponto B Deus conhece desde a eternidade aquilo que será durante toda a eternidade agora eu pergunto para os irmãos Deus sabe quem vai ser salvo sim ou não Deus sabe quem vai para a perdição sabe essa questão aí eu acho que tem alguém aqui não sei se tem alguém aqui que estuda sobre a questão mas já é um debate um debate polêmico desde a da idade média da teologia calvinino e armínio arminianos e calvinistas entram sempre nessa questão aqui se Deus conhece desde a eternidade quem vai ser salvo e quem vai para a perdição então Deus sendo um Deus amoroso porque que dentro da onisciência dele sabendo que os que vão perder a salvação os que não vão ser salvos porque que Deus não age quem tem livre-arbítrio aqui essa pergunta para mim também quem tem livre-arbítrio aqui levanta a mão eu vou perguntar mais uma vez quem tem livre-arbítrio aqui levanta a mão eu não levantei livre-arbítrio só duas pessoas tiveram Adão e depois da queda ninguém teve mais livre-arbítrio nós temos hoje uma chamada livre agência eu sou responsável pelos meus atos através de uma faculdade da alma que é a vontade eu escolho ir para o bar ou ir para a igreja eu escolho claro que a essa livre-agência ela está ofuscada pela queda com certeza mas não está o homem não está totalmente morto corrompido como Calvino ensinava Armínio já estava diferente não tem um resquício aqui ainda de temor porque se a natureza declara que Deus é Deus pelos seus feitos existe algo ainda no homem que faz com que ele reconheça consiga detectar que um ser todo poderoso inteligente fez todas essas coisas então o homem não está morto totalmente por essa questão claro que são várias não vou entrar aqui nos detalhes porque vai confundir mais ainda no caso nós temos liberdade nós temos livre agência nós somos responsáveis por nossos atos ok tanto cristão como não o camarada lá fora ah eu matei porque eu bebi não e agora porque bebeu lembra da regra dos porquês que a psicologia usa a polícia federal usa qualquer polícia renomada usa porque que ele bebeu não porque que ele matou porque ele bebeu porque ele bebeu porque ele estava bravo com a mulher porque ele estava bravo com a mulher e vai indo até a investigação é assim ela ser com Deus não tem desculpa todo mundo é responsável por si até uma decriminalidade então por que eu vou explicar agora porque nós não temos livre agência livre agência que Deus deu Deus deu para Adão e para Eva vocês tem livre agência ou seja eu não sou um Deus robótico que vou ficar aqui no trono apertando o botãozinho vai para a esquerda Adão Adão vai para a esquerda vai para a direita Eva aperta o botão ela vai não Deus deu livre agência para Adão e Eva para eles fazerem o que eles só que na época que Deus deu livre agência para Adão e Eva existia o mal sim ou não existia o mal não no ser humano em quem o diabo que se rebelou contra Deus mas até então não tinha o homem estava na primeira dispensação vocês lembram qual é a primeira já falei aqui várias vezes daí no essência depois que Deus deu a ordem ó tem uma árvore lá não comam porque se comer vão morrer até então livre arbítrio estava alinhado com fazer somente o bem o livre arbítrio que Deus deu para Adão e Eva só estava alinhado a fazer só o bem depois que o homem pecou ele perdeu esse livre arbítrio o que que Deus fazia toda a tarde quando ele ia lá no Verdinho conversava com o homem não conversava na viração do dia quando o homem pecou o que aconteceu Deus cortou Isaías vai descrever isso quando ele fala da origem do pecado Isaías o que esconde Deus o que faz Deus virar a sua face o que faz divisão entre vós e Deus o que que é os vossos pecados foi o que aconteceu na hora que Adão e Eva pecaram eles perderam o livre arbítrio porque o livre arbítrio estava alinhado em fazer somente o que o bem não conhecia o mal ainda depois de Adão e Eva vem a livre agência por que porque o livre arbítrio ele foi deturpado foi contaminado então se chama livre agência ninguém tem mais livre arbítrio porque se eu tenho livre arbítrio e pendo para as coisas do mal Paulo vai chamar de velho homem velha natureza então não é livre arbítrio porque o livre arbítrio foi dado só para fazer o bem estava alinhado com fazer o bem entenderam qual é a diferença então dentro dessa questão aqui se Deus conhece desde a eternidade aquilo que será durante e toda a eternidade aí fica essa briga de Calvino e Arminio né então por que que Deus deu agora a pergunta para deixar o calvinista eu sou arminiano viu se tem algum calvinista aqui de plantão fale comigo em particular depois estou brincando viu se Deus Deus ele destinou o homem a queda assim ou não estava nos decretos Deus o homem cair pecar não então o homem tinha o que se o homem tinha livre arbítrio ele pecou porque ele quis então não tem nada de Calvino ensinar que o homem já estava decretado a cair irmãos Deus não fez o homem para cair Deus não fez o homem para morrer simplesmente Deus através da sua inciência ele sabia que o homem ia desobedecer mas Deus por sua vontade soberana ele não decretou a queda do homem tanto é que ele deu o que para o homem livre se ele deu o livre arbítrio ele não decretou a queda e Deus não se opõe aos seus decretos mas espera aí Calvino ensinou que Deus decretou já estava desde a eternidade registrado e a Hermínia ensinou que se Deus decretou a queda do homem Deus entra em oposição porque se Deus decretou a queda do homem porque ele deixou então o livre arbítrio do homem ou se não o homem não tinha escape não tinha escape é Calvino é Calvino Deus é Deus veja só então irmãos é uma coisa interessante falar dessa questão quando as pessoas pensam assim vocês lembram que quando os aviões bateram na torre lá aí passadas algumas horas foram entrevistar a filha do saudosa memória Piligran Anne 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 Graham eu acho o nome dela é Deus Deus é contra os americanos não sei o que Deus não fala conosco sabe o que ela falou e vocês estão falando com Deus Deus não está nem com a gente vocês estão aí com Deus existia um momento na escola para os nossos filhos ela falou ela declarou isso em canal universal para todos ela falou assim que nós tínhamos a palavra para as crianças vocês baniram a palavra banindo a palavra vai banir quem? Deus porque se honra Deus como se honra a sua? ah irmão eu honro a Deus mas a palavra eu não sou muito chegada então está alguma coisa errada porque a palavra é de quem? de Deus se Deus é santo a palavra também é o que? porque saiu da boca de quem? de Deus é a história de Deus aí ela começou a falar aí teve alguém que falou assim meu Deus é verdade caiu a ficha nós abandonamos deixamos Deus de lado e estamos valorizando mais o que? as verdinhas lá o dólar então foi mais ou menos assim vamos passar para a parte C senão a gente vai ficar em Calvino e Arminia se nem os teólogos da época não resolveram não é nós que vamos resolver Deus conhece o plano total dos séculos bem como a parte que cada homem ocupa dele estou na página 70 na parte C ali no meio então todos que irão nascer logicamente é claro que eu não posso deixar passar em branco que horas são? 15 é claro que eu não posso deixar em branco aqui a chamada confissão subordinada confissão subordinada o que que é isso? a Bíblia diz o que? se creres se creres com a tua boca e confessares que Jesus Cristo é o filho de Deus então serás salvo a fé vem pelo e ouvir a palavra o carcereiro lá de Filipe o que que aconteceu lá? como posso fazer para ser salvo? não, não, não Paulo falou isso? não, não você já está decretado já para ser salvo não está predestinado para ser para perdição não é salvo o que que Paulo falou? não tem fácil não crer no Senhor Jesus para crer em Jesus tem que fazer o que? confessar então se tem que confessar irmãos tem uma postura humana sinergismo lembra que eu falei aqui? não falei aqui ou não? não, não lembro não? sinergismo o que que é o sinergismo que Hermínio ensinava? cadê o homem se posicionar diante de Deus e falar Deus eu quero eu quero é o retorno do homem do Adão lá espiritual antes da queda voltando para Deus o filho pródigo o pai foi buscar o filho pródigo? levantar-me e irei olha a postura do homem o que que Tiago ensina? chegai-vos a e ele Deus é ativável irmão não que Calvino ensinava que nós deixamos Deus limitado mas Deus quer salvar e fica coçando a cabeça mas eu quero salvar o Nilson mas ele não quer e Deus não, não Deus fica sentado no trono nós confessando Deus como Senhor como Salvador Ele é Deus e nós não confessando Ele deixa de ser Deus e mutabilidade Ele não vai deixar de ser então essa questão irmãos né de sinergismo Hermínio ensinava o chamado sinergismo confissão é ao qual está pedindo chamando a salvação de Deus agora o monergismo que Calvino ensinou é que não precisa de participação humana pra nada Deus já entra com tudo já o Nilson não quer mas eu quero vamos lá vem aqui vai ser salvo é? é mais ou menos isso o camarada está lá no barco aí um dia vem um debate um adventista e um assembleiano você pegando no pau por causa olha só eu era novo convertido eu gostava eu gostava de ir ali não muito pra comprar os salgadinhos o camarada tinha uma propriedade já é falecido da assembleia e o outro adventista que é o seu notalino aqui meu vizinho até hoje estou esperando alguma resposta dele não me trouxe ainda aí eles estão se pegando no pau por causa de Calvino Calvino e Arminio a doutrina arminiana e calvinista não porque Deus já decretou daí o outro não tem que ter confissão é subordinada tem que confessar pra poder ser salvo não, não e isso parou um bêbado na frente olha que eles são ei vocês dois aí dois pastores pra mim ser salvo Deus me obriga a deixar de beber a minha cachaçinha e trair minha mulher Deus obriga alguém ou não? não não, uma necessidade do homem irmãos de olhar pro estado miserável triste enganoso uma esperança falsa e chegar em Deus foi o que aconteceu comigo com vocês aí eles respondendo lá os dois um um pro outro responderam parece que quase instantaneamente não, Deus não obriga ninguém vou continuar atraindo minha esposa e bebendo então acabou com os dois e agora como é que fica? então irmãos essa questão aqui de Calvino e Arminio né agora uma coisa eu posso responder pros irmãos olha só a bondade de Deus o amor de Deus é visto até na questão da salvação gravem essa porque Deus reduziu era isso aqui isso fala de redução reduziu a oportunidade da nossa da minha e da tua salvação a um sistema de funcionamento auditivo auditivo que precisa de carregar uma pedra de 50 quilos a vida toda como o filme do peregrino que ele carrega aquele fardão aí chega uma hora que ele solta aquele fardo precisa de carregar uma pedra de 50 quilos para as mulheres mais respeitosamente falando 10 quilinhos estava bom o que você acha um pouquinho mais menos o homem carregava vamos usar os homens aqui então esquece a mulherada faz 50 anos já que eu estou com essa pedra nas minhas costas mas uma hora eu vou receber a salvação Deus fez assim deixou assim para a salvação então Deus reduziu o sistema e a oportunidade da nossa salvação o sistema de funcionamento a fé vem pelo ouvir o crer vem pelo ouvir irmãos não precisa de fazer sacrifício nenhum agora tem um porém a salvação do homem é gratuita certo Deus não cobrou nada agora a manutenção dela é cara para você perseverar porque Jesus falou aquele que perseverar até o meio não até o meio até o fim esse será salvo então são os dias irmãos porque começar todo mundo começa bem e não é o meio que justifica o começo mas sim o final não importa como você vai chegar lá como eu vou chegar lá se é gatinhando é engatinhando gatinhando gatinhando se é correndo né ô maravilha se é de jegue se é de Ferrari não importa como você vai chegar lá o importante é você chegar eu lembro que teve uma ação silvestre para nós ir para o lanche teve uma ação silvestre que um senhor lá de eu acho que passava de 70 anos se não me falha a memória foi um queniano que ganhou aquela ação silvestre meu camarada chegou disparado só que ele roubou os holofotes ele roubou toda a imagem da mídia aquele senhor de mais de 70 anos foi um dos últimos a chegar e na entrevista cansado ali quase para dar um piripaque no coitado ele falou assim fazia anos que eu tentava chegar mas na metade do trajeto eu desistia mas esse ano eu fiz um propósito comigo mesmo vou provar para mim mesmo antes de morrer como eu vou chegar no final da prova nem chegue por último é isso que Deus quer de todos nós né tem uns que começam meu Deus esse vai longe não passa muito você já ouve o acidente lá de percurso já furou o pneu fundiu o motor e tem uns que vai a chaleirinha não e você vai parar na primeira quando vai ver ele está passando a linha de chegada tchau como é que está o copiário e a questão da parência que você está falando e nós se empolgamos às vezes com pessoas assim e Deus na realidade não se empolga igual lá o professor estava no início às vezes a gente a gente trabalha assim com célula agora a gente chama aqui de múbio acho que a maioria pensa assim quando a gente vê alguém a gente já ai meu Deus está crescendo a gente já pensa em pessoa eu passo ali um mês dois já a gente já entendeu já já vi que não era aquilo então é aquilo que o professor falou e a gente lembra da vida que eram os homens mais lá os irmãos dele que tinha tudo para ser rei no fim o pai nem lembrava daquilo que estava lá e Deus não vê assim que o senhor deu o coração muito bem colocado obrigado irmã se abençoa a próxima oportunidade eu vou falar porque Davi estava no campo lá deixa para o outro vamos sair para o lanche então voltemos voltemos como diz o baiano voltemos parte D aqui na página 70 e já vou vamos entrar na aula 4 Deus sabe de tudo quanto acontece em todos os lugares tanto o bem quanto o mal então não temos o mal você tem um Deus que está vendo todas as coisas no sentido do bem e está analisando todas as coisas no sentido do mal e pegaram o nosso nome para colocar na boca do sapo como diz o Marco Feliciano o sapo vai morrer vai morrer porque você tem um Deus que transforma maldições em hã? mesmo balão queria porque queria depois de uma soma de prata ouro amaldiçoar a Israel a qualquer preço aí Deus foi lá e o que que fez? transformou maldição em bênção então não temos porque esse Deus está em todos os lugares quando quando o filho do capeta lá no centro de macumba lá está fazendo uma macumbinha para a gente né porque esses dias alguém chegou para mim e falou ó Deus me revelou que estou fazendo uma macumbinha para você não tem problema o frango vai morrer o sapo vai morrer e o jová jová é maior como dizia um amigo da Deus e Amor ele falava assim macumba não é boa se fosse boa não chamava macumba chamava boa cumba então não se preocupe na D aqui Deus está em todos os lugares analisando aqueles que fazem o bem e aqueles que fazem o mal na E Deus conhece todos os filhos dos homens seus caminhos e suas obras como nós estávamos ensinando agora há pouco na F Deus conhece tudo na natureza cada estrela e cada ave que síndrome Chelsea a questão das estrelas aqui tem uma esqueci o nome um cientista da NASA um americano ele é da presbiteriana não é o doutor Adalto Lorenzo esse é brasileiro é um outro lá ele conseguiu localizar um som lá de não sei quantos mil anos luz lá um aparelho que inventou lá que ele retransmitia o eco quando chegava a uma altura ele retransmitia para um espaço a mais e ele viu que algumas estrelas em um determinado tempo elas como se estivessem cantando coisa tremenda você já viu esse áudio muito interessante mesmo interessante G Deus conhece tudo no terreno do procedimento humano então dentro da limitação humana ele sabe Jesus falou assim que sabe de cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça o meu tem pouco fica difícil de contar agora tem algumas irmãs tem até algumas pessoas ele cabelou em nome imagina quantos fios então eu fico às vezes empucado eu fico estagrecido como diz o goiano quando eu estou no ambiente alguém fica usando igual o André a cabeleira dele aí eu lembro que minha sogra no começo eu tinha cabelo eu tinha tinha estou usando o verbo ter no indicativo passado aqui e quando eu tinha começou a cair logicamente todos vocês sabem que a calvície é uma doença claro que não é uma doença que faz mal para o organismo faz mal para o couro cabeludo logicamente é quando você cai 100 fios no dia e repõe 90 aí a calvície o médico me explicou então a a minha sogra falava assim guri ela falava guri é você está ficando careca né eu falava assim sogra é mais preferível não estou cansado de falar para a senhora é ser um homem de Deus espiritual e careca igual eles eu do que ser um cabeludo igual sanção e carnal cardudo quero dar uma risada vamos voltar aqui então é da página da página 72 lá em cima sensibilidade Deus não como um robô como um ser de longe né ele é como uma pessoa que tem sentimentos racionais e morais vamos ver na próxima na quarta lição aí já então essa sensibilidade aqui faz com que Deus fique sensível aos homens que é a sua criação primordial como já vimos aqui na sala de aula várias vezes né eu falei da questão que o anjo tem é espírito tem alma mas não tem corpo os animais tem corpo tem alma a alma do animal é diferenciada mas não é igual ao do homem e o homem é um ser tricotômico ou seja completo então Deus sendo um Deus sensível ele está a par de tudo que está ocorrendo com seus filhos ele está ligado com tudo que acontece no seu reino referente aos seus súditos e quando eu vou ali para o capítulo 11 de João tem muitas pessoas que se equivocam de uma maneira exegética na interpretação na hermenêutica daquele texto ali quando eles dizem assim ai olha como Jesus é tão sensível aos homens né aqueles que lhe pertencem é claro que é vamos fugir dessa verdade mas Jesus chorou das duas vezes que ele chorou lá uma que ele estava entrando em Jerusalém se cumpriu a profecia de Zacarias 9.2 entraram no Jumentinho ele olhou para a cidade e começou a chorar Jerusalém Jerusalém que mata os seus profetas e não reconheceu o tempo da sua visitação ou seja o tempo que o Messias estava ali naquele momento não reconheceram isso já estava o Jesus como está lá em Isaías registrada a profecia né como homem que não tinha o que se admirar homem de dores experimentado no trabalho desprezava o Jesus porque era filho de um simples carpinteiro né e diz José foi que é provável que as mãos de Jesus tinham bolhas as ferpas das madeiras ali que eram feitas ali os objetos diz José foi uma informação então essa sensibilidade aqui da outra vez que Jesus chorou foi ali em Lázaro na casa de Lázaro de Marta e Maria ali no capítulo 11 de João a Bíblia diz que Jesus chorou aí tem alguns pregadores ensinadores que dizem que ele chorou por causa da morte de Lázaro e por causa da dor de Marta e Maria tá certo isso sim ou não hum tô falando de sensibilidade divina aqui se eu se eu for falar aqui concordar que Jesus chorou por Lázaro pela morte de Lázaro seu amigo quando fala que é amigo porque era um grau de intimidade muito próximo que Jesus chorou por Lázaro essa sensibilidade Jesus ficou tão sensível ali que ele chorou mas chorou por Lázaro chorou por Marta por que Jesus chorou ele era sensível hum alguns falam porque ele já estava na interlocidade muito bem tem mais alguém que quer se arriscar aí sem medo sem porque amarra olha aí amigo amava e a Bíblia diz é bem claro ele amava então veja só irmãos nessa feita aí ele não chorou por causa de Lázaro da morte de Lázaro e de Marta e Maria sabe por que ele não chorou porque se não ele não diria assim pai eu sei que sempre tu me ouves ou seja vai ressuscitar Jesus já sabia por revelação do Espírito Santo que Lázaro ia ressuscitar já sabia então não foi então por causa de Lázaro da morte e não foi por causa da tristeza de Marta e Maria porque quando Maria falou assim senhor mas já faz quatro dias ela não disse se crer eles virão o que? Deus Jesus falou alguma coisa para deixar alguém cheio de esperança chegou na hora não vou conseguir não vai dar pai eu sei que sempre tu me ouves ou seja ele estava na dependência do pai do Espírito então logo não foi concluindo com essas questões aqui que ele chorou por eles então por que Jesus chorou? a Bíblia diz bem claro assim quando o povo começou a falar os judeus irmãos de Jesus terreno poxa olha ele não fez tantas coisas curou os enfermos não podia agora se compadecer desse Jesus começou a chorar pela incredulidade se tem uma coisa que deixa Deus triste irmãos magoado se é que eu posso usar esse antropomorfismo aqui que é atribuir sentimentos humanos a quem? a Deus a chamada linguagem de antropomorfismo é Deus fica magoado Deus fica a Bíblia diz que Deus falando a minha alma não terá prazer daqueles que o que? recuam e recuarem naquele contexto é que não crê a Bíblia diz que Deus existe mas é preciso que creia que ele para ele passar o galardão não está lá escrito é preciso que nós creiamos que ele exista e se achegamos a ele ou seja Deus é ativável não que deixamos Deus limitado a nossa vontade não Deus não se limita a nada e é ninguém mas as vezes Deus ele quer um ato da gente como pai que não somos filhos sim ou não? sim então ele chorou porque o povo estava incrédulo o Messias estava ali estava presente já tinha feito tantos milagres seria difícil para ele fazer mais um? hã? quantas ressurreições tem na Bíblia? vamos ver aqui vamos ver só para vocês entenderem aqui por que que Jesus chorou? no antigo testamento tem três a filha da viúva de Serepta com Elias a filha da viúva Sunamita com Eliseu o soldado que caiu nos restos mortais de Eliseu para se cumprir porção dobrada no ministério dele que ele pediu para Elias então se for então me dá que seja porção dobrada no meu ministério se eu for tomado de ti serás e foi aconteceu então uma ressurreição no ministério de Elias tinha que ter quantos no ministério de Eliseu? para ser porção dobrada senão é mentira e aconteceu depois vem Jesus né Jesus vai ressuscitar Tabita Jesus vai ressuscitar que era a filha de Jairo né vai ressuscitar o filho da viúva de Naim e por terceiro a terceira ressurreição para passar da porção dobrada senão Jesus ia perder ponto para Eliseu tinha que ser mais na ressurreição dele de Mateus 27 54 58 foi muitos vários santos a bíblia diz né não coloca uma numeração X então Jesus sendo dono da ressurreição ele já tinha ressuscitado Tabita filha de Jairo tinha ressuscitado o filho da viúva de Daim e seria difícil agora para ele ressuscitar Lázaro de maneira nenhuma seria isso aqui aí Marta até Marta no Senhor eu sei que até jogou a questão da ressurreição escatológica que é a última eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo o Senhor está dizendo a ressurreição do último dia é uma ressurreição que até o judeu crê que vai ser depois de todas as coisas então não seria difícil aí que Jesus começa a chorar então a sensibilidade de Deus muitas vezes não está nem na nossa dor porque tem pessoas que estão sofrendo com dor tem um pai todo poderoso tem Jesus como Senhor Salvador e Rei e ela está ali não lembra não mencione às vezes até divide a sua dor com outra pessoa que não pode nem sequer ajudá-la vamos entrar em secreto no nosso quarto conforme Jesus ensinou e vamos falar com o nosso pai ele tem recurso ele tem providência ele sabe da dificuldade da labuta e da enfermidade de todos e só ele tem poder para fazer então ele é sensível nem sempre a nossa tristeza a nossa dor mas ele é sensível às vezes e depois no final da aula do gabarito vamos fazer uma intercessão para o pastor que Deus venha dar clareza solução aí ao que o pastor está precisando de saúde para administrar a obra e auxiliar o pastor João também aqui no trabalho então lá embaixo na página 72 qualidades morais santidade justiça vamos documentar aqui verdade fidelidade amor graça página 74 página 75 bondade lá finalizando depois qualidade estética Deus é beleza Deus é bonito Deus é lindo página 76 lá agora 76 Deus tem vontade a sua vontade está alinhada com sete características que eu não vou comentar aqui né página 77 sabedoria de Deus né se a Bíblia diz que Deus é sabedoria lá em provérbios capítulo 3 se me faz a memória aquela sabedoria ali que estava desde a eternidade com Deus né é o próprio Jesus viu Jesus é a sabedoria não vamos entrar lá para não tomar tempo agora a página enfim a página 8.1 para a gente comentar aqui esse tema na lição 4 Deus suas características morais e suas obras na página seguinte 8.2 as características morais de Deus santidade de Deus Deus é um ser santo santo somos nós eu uso a palavra santo aqui no grau superlativo absoluto Deus é santíssimo tudo que se refere a Deus está no grau superlativo absoluto Deus é amor não Deus é amor síssimo Deus é bom bom somos nós é boníssimo e assim por diante sempre no grau superlativo absoluto puxando a palavra para destacar esse ser tão especial tão maravilhoso que é Deus sempre soberano soberano santo santo essa santidade Deus aqui o faz estar odeando o pecado e não odeando o pecado dor senão nós estaríamos fulminados por Deus já pensou lembra que eu falei aqui que eu às vezes ficava indagando Deus e falava Senhor por que o traficante tinha uma chance por que o assassino o homicida tinha uma chance e às vezes uma pessoa tão boa acontece um negócio lá morre e não teve chance aí vem aquele esclarecimento na minha mente aqui que Deus fala audivelmente e também fala em nossa mente é preciso nós compreendermos isso e vem aquele esclarecimento na minha mente assim sabe por que eu amo tanto aqueles que já são meu como aqueles que ainda não são porque tem uma essência que tem na tua vida e que tem na vida dele não é desvalorizado não irmãos aqueles que estão lá fora tem valor e é o mesmo valor agora com diferenças aí né que estão aí à disposição de assumir aí Deus como Senhor Salvador e assim por diante então essa santidade aqui de Deus faz com que Deus odeie o pecado a palavra pecado vem da língua grega amartia e ela tem dois significados um é bem antigo e agora é mais recente da teologia sistemática moderna o mais recente agora da definição da palavra pecado na língua portuguesa é perder a marca errar o alvo aliás errar o alvo então peca quando erra o alvo quem é o alvo? o autor e consumador da nossa olhando para a frente para o autor que é Jesus você começou a olhar para a falha do pastor Nilson ah mas ele é pastor e falhou não perdoa vai começar a errar o alvo começou a olhar para a falha da pastora Ana do pastor João vai começar a errar o alvo olhe para Jesus independente das falhas de A, B ou C continue olhando para ele você nunca vai fracassar então veja só outra questão aqui os manuscritos mais antigos aí que era da época dos apóstolos ainda a palavra amartia na língua portuguesa ela quer dizer perder a marca lembra que eu falei que o Espírito Santo com uma forma simbólica ele representa ele é um longo tipo ele é um é um selo que identifica que aquele produto pertence àquele grupo da Orofino e ninguém consegue transferir para outra empresa se não for por permissão dele nós somos de Cristo ele nos comprou nós somos dele povo seu escolhido o Espírito Santo como uma forma simbólica um tipo símbolo é o selo que está aqui dizendo assim esse é meu e aqueles que são de Deus o diabo não justamente por causa desse selo o Espírito Santo está aqui está em você está em nós o diabo não vai tocar porque o Espírito Santo está aqui então essa santidade de Deus ainda para a gente passar aqui para outra página ela mata irmãos a santidade de Deus mata ela matava no antigo testamento era perigoso o encontro com o que era santo com aquilo que não era o que era impuro era perigo era um perigo tanto é que o povo dentro daquela impureza daquela idolatria quando Deus estava lá fumegando no monte Sinai ou no monte Sinai e Hebron é a mesma coisa só por causa do tempo diferente ali do que passavam os peregrinos e chamavam Sinai de Sinai por que de Sinai? porque Sinai era o Deus da Babilônia Deus de Abraão Deus do Sol eles imaginavam que fosse fagulha do Sol que estava na ponta ali na ponta do monte ali e começavam mas era Deus o fogo consumidor estava ali quando Deus se irava de José com outros historiadores ele fazia com que o monte todo estremecesse saiam relâmpagos e ouvia-se a voz de Deus o Bet-Pol a voz de Deus eu vou destruir a nação aí o povo se escondia vai lá vai lá vai lá fala você com ele só você que tem uma certa intimidade é perigoso o povo e o povo tinha noção disso era perigoso o que era santo a santidade de Deus se encontrar com o que era impuro lá na página deixa eu ver aqui 8.6 página 8.6 o amor de Deus alguém pode dar uma prova do amor de Deus aqui esquece a pessoa de Jesus que é a maior prova através de outra coisa alguém pode dar uma prova do amor de Deus aqui uma testemunha viva né foi alcançada se entregou por nós palavra esclarecimento bússola para aquele que está viajando instrução para aquele que está no caminho dentro das leis o amor de Deus aqui veja só a Bíblia diz que já faz mais de dois mil anos que Deus deu oportunidade para o homem salvar-se ok já faz mais de dois mil anos que Jesus morreu naquela cruz para produzir dar oportunidade de salvação e a Bíblia diz que o homem vai ser julgado por um dia o juízo de Deus vai durar um dia só que esse dia não é um dia como nós contamos aqui para Deus mil anos é comum Pedro escreveu lá em um dia com mil anos Deus não vê tempo então esse um dia que Isaías fala que o homem vai ser julgado porque Isaías escreveu isso o homem vai ser julgado em um dia está lá no livro de Isaías tá Deus está dando olha eu estou provando o amor de Deus para vocês aqui na ação benéfica do amor dele Deus está dando mais de dois mil anos de prazo para o homem ser salvo e apenas um dia para o homem ser julgado sabe por que isso? eu vou provar dentro do livro de Gênesis quando ali em Gênesis 3 Deus olha para a serpente que era o diabo que estava incorporado nela e fala assim maldito serás a maldição está indo não para a serpente mas para o diabo mas depois cai na serpente porque já foi provado arqueologicamente que a serpente o que? ela andava ela não se arrastejava ela andava tinha perna foi provado isso aí então amaldiçoou o diabo e a maldição ela acabou passando pelo animal o animal rasteja até hoje e é inimigo do homem por sinal tá e ele falou assim ainda por causa de vós vós, Adão e Eva no plural a terra também será amaldiçoada quando ele olha para o terceiro elemento ali os elementos de todo aquele caos aquele pecado o diabo a terra porque o Éden era sagrado e eles profanaram essa lei do sagrado de Deus que era o jardim que Deus tinha dado aí quando Deus olha para Adão e Eva agora e agora não que Deus não sabia estou só fazendo para vocês entenderem ele olhou para Adão e Eva vocês dois também estão amaldiçoados falou isso? não 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 falou para a mulher terás dores quando teres filho o homem do suor do seu rosto ou seja da plantação e assim por diante comerás o seu pão Deus olhou para o homem com misericórdia mesmo o homem pecando e sabe o que Deus fez? transferiu a maldição que é a condenação eterna do homem que não aceitar a Cristo como salvador ou se entregar para ele ele transferiu lá do Éden olha só veio Jesus veio o Calvário do Calvário pulou foi prorrogado para o juízo final para o grande trono branco quando os homens vão comparecer para serem julgados pelos livros da época de 21 e serem lançados aonde? no lago de fogo então Deus é amor não é? mas também Deus é? justiça hoje Jesus está na condição de advogado e esse advogado aí luta contra outro advogado lembre que num júri vou instalar um júri aqui está a plataforma chamada de Bema que é a plataforma maior mas visível que fica quem lá? o juiz lado esquerdo ficou advogado de? defesa lado direito ficou advogado de? testemunha da acusação testemunha de? defesa ok? fica lá o o o escrivão vai escrevendo registrando todo o processo aí o advogado de defesa se levanta e não é assim o advogado de acusação se levanta também e tenta colocar sua tese a sua prova para ver o que que o que está sentado no meio vai determinar vai decidir Jesus está nesse papel essa advogação de Jesus no céu por nós né pede defesa contra um que nos acusa todo o tempo todo o dia toda hora quem é? o nome dele já quer dizer né diabo nos acusador aquele que acusa né que lança na nossa face Martinho Lutero um dia estava deitado meditando nas escrituras o diabo chegou para ele e falou assim me permita jogar essa lista de todos os seus pecados na tua face e soltou a lista estou acusando você de tudo isso aqui você não é justo de justificação não é justo de mérito de justificação você vai ser condenado Lutero olhou bem sério para ele só isso você esqueceu deixou um espacinho de nada aqui deixa eu escrever aqui o sangue de Jesus me justifica de todo o pecado o diabo isso aconteceu com Lutero então essa justificação aqui esse amor de Deus transferindo a maldição o juízo que ele vai lançar sobre o homem lá para o juízo final do Éden para lá ele não sentenciou o homem a condenação ali não então Deus é amor a Bíblia diz que ele é longânimo em cirar ele é longânimo não cira facilmente aí dizia um senhor lá do sítio que minha sogra tinha uma época lá seu Pedrinho olha irmão o revólver de Deus atira que tinha um matador lá no lugar lá que estava apavorando todo mundo lá ele falava assim para mim olha irmão o revólver de Deus atira e quando ele atira não tem ele erra algo passado um tempo veio um outro camarada pior que ele degolou então mais ou menos isso mas enquanto isso Deus ele vai olhando as coisas 120 anos estou falando do amor de Deus 120 anos olhando Noé coitado trabalhador ali passando quantas quem sabe coisas ali o povo passava Noé vai ser louco rapaz ser doido e Noé fazendo arquinha ali tal arquinha não né o orcão e fazendo aquela arca e tal e o povo zombando né e Deus é tão bondoso que a Bíblia diz que o Espírito Santo por 120 anos isso vai ficar como testemunha lá para o juízo daquela geração está lá na carta que Pedro escreveu que aquela geração do dilúvio vai comparecer no juízo para serem todos julgados por quê porque 120 anos diz a Bíblia em Gênesis vejo em casa que o Espírito Santo tentou não que ele não tinha poder mas ele não ultrapassa esse limite da nossa livre vontade de escolher né não quiseram veio o juízo o dilúvio aliás e acabou com todo mundo então Deus é tão bom tão amoroso né e tem pessoas às vezes que não quer não quer não quer como eu falei Deus é amor na medida de querer salvar o homem é louco doido na medida de não querer aceitar aí entra a questão Deus é amor para salvar mas é justiça para conder dá teve culpa Deus não teve o homem não quis simplesmente se colocar na presença dele página 91 que horas são agora que horas 20 20 para as 10 vou dar uma corridinha aqui para fazer o gabarito aí página 91 ali tem uns desenhos aqui né um cronograma aqui que identifica aqui algumas coisas que você se vê em casa página 92 a obra do governo soberano de Deus então tem várias coisas aí só uma ação de Deus vale por mil ações do homem só uma ação de Deus porque quando Deus faz Deus faz o que sabendo o que está fazendo através da sua unir ciência o homem às vezes mas espera aí vamos tentar entender algo aqui a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sim ou não se arrependeu qual é a diferença do arrependimento do homem e de Deus vamos supor aqui o arrependimento humano o camarada vai lá compra um veículo e no dia seguinte o motor vai pifar ele vai se arrepender sim ou não por que ele vai se arrepender porque ele não sabia que o camarada passou a perna nele e no dia seguinte o motor fundiu sim ou não correto agora como é que eu vou falar que Deus se arrepende nessa dimensão humana se ele é um disciente sabe tudo ele sabia que o homem é pecado como eu falei no começo sabia tudo estava sob o controle Deus não trabalha com o plano B irmãos tudo está ao seu controle ao seu domínio ninguém pega Deus de surpresa jamais nunca tudo está sob o controle dele então essa obra do governo soberano de Deus aqui ele projeta esses planos dentro da sua uniciência e vai executar os planos segundo os recursos da sua unipotência eu falei na hora passada é isso que faz Deus estar em destaque sobre todas as coisas a diferença no âmbito humano é que o homem faz projetos mas não consegue concluir nem os projetos no papel imagine praticar jogar na prática né então isso pertence a Deus página 9 e 3 a preservação manutenção do universo Deus é como um relogioeiro que fabricou o objeto a joia o relógio e não deixou esse relógio ao léu que esse relógio acabou com o tempo parando não Deus ele criou todas as coisas e deu uma palavra de ordem oceanos 70% água né fiquem nesse limite e o oceano obedece o que Jesus falou lá mar para agora e o mar continuou então ele tem a palavra o rema né já ouviu essa palavra rema a palavra rema destaca o que uma palavra que tem poder de fazer aparecer eu fazer sul e tem a ver com aqueles verbos lá hebraicos formar fazer e assim por diante então essa obra do governo soberano de Deus a preservação aliás Deus fez colocou leis e isso tem sido preservado né a manutenção disto está a critério dele do universo e também de todas todo o globo terrestre aqui como também dos seus filhos a providência página 9 e 4 a providência aqui o maná é um tipo da providência de Deus nesse sentido real a palavra maná quer dizer o que é isso né foi aquele pó que caiu de cor amarelada né e com aquele pó com cheiro de baunilha né fazer esse bolo fazer esse pão e assim por diante só que aquele pó que caía pela manhã era a providência somente para aquele dia se fosse guardar os gananciosos né que sempre quer ai meu Deus do céu vamos guardar passasse das 18 horas segundo os sábios judeus e os historiadores aquilo começou a feder como carnice aí Deus falava assim ó a minha providência a minha providência vai ser a manhã foi isso que aconteceu com os discípulos Jesus falou assim olha não temam o que vai acontecer amanhã né tem uma providência do vosso pai nos esperando era o que a palavra que Jesus dava para os discípulos então o maná era mais ou menos isso aí Deus manda Moisés os três elementos que tinha lá na arca né um deles era um pote de maná e aquele maná na arca não apô vendrecia era mais ou menos Deus falando assim olha lá tudo que é terreno vai passar aí vem Jesus no novo testamento né eu vossos pais comeram do maná que caiu do céu e morreram então era uma uma providência o que limitada passageira aí ele falou mas quem comer do pão que desceu do céu esse não morrerá então era Jesus ali fora então isso aqui é providência página 9 e 5 os propósitos da providência de Deus Deus não faz milagre se não houver o que se não houver necessidade irmãos ressuscitou vamos usar alguns exemplos aqui o filho da viúva de Daim por que que Jesus ressuscitou o filho daquela mulher porque a viúva na cultura na sociedade judaica era desprezada depois que Paulo vai escrever a Timóteo ó cuide das viúvas né alimente-as de roupa de traje mas cuidado que tem algumas espertonas por aí eu lembro que tinha uma mulher que começou aí na congregação ali um tempo eu preciso de uma cesta básica eu preciso de roupa e começaram a abençoar a mulher aí teve um dia o pastor corta a cesta básica dela cortou por um mês a cesta básica cortou por dois meses ela chegou no pastor pastor cortaram a cesta pastor é mas vai ser resolvido terceiro mês cortaram a cesta dela sabe o que ela fez voltou de novo para a vida ela estava ali por Jesus e pela cesta a cesta básica né então a providência de Deus para a providência de Deus estar real em nossas vidas tem que ter propósito então devolver o filho para a mulher né o filho começou a trabalhar e cuidar da mãe em determinado tempo então outra questão aqui do propósito da providência de Deus é a glorificação do seu nome né a Bíblia diz que aquele paralítico estava ali há algum tempo já e quando Jesus passa ele chama né Jesus e Jesus resolve o caso dele em seguida daquele milagre daquela providência de Deus que tem propósito né o que aconteceu a Bíblia diz que ele saltou sobre os seus pés e glorificava quem a Deus Jesus viu isso antes antes de curar o indivíduo Jesus olhou a necessidade o mendigo naquela sociedade não tinha valor nenhum era desprezível era desprezado né Jesus olhou a necessidade daquele camarada e José alguns historiadores dizem que ele tinha família que a própria família desprezou então tinha que voltar a andar pra trabalhar pra sustentar a família pra ter crédito novo na praça né aí Jesus olha aquele camarada e Jesus não está olhando a necessidade dele a limitação dele Jesus está olhando posterior a cura dele o que ele vai fazer tem muitos que são curados e ó eu conheço um monte irmãos que valorizam a cura e não valorizam o Deus da cura com isso um monte que foram curados prometeram antes de ser curado e Deus sabe e as vezes ele cura irmão por bondade mas ele já está vendo posterior a cura que o camarada não vai aí a Bíblia diz que ele foi curado paralítico começou a pular e glorificar Deus olha que coisa interessante Jesus já estava vendo o propósito da sua providência então para cada milagre tem que ter o que nesse cidade e para cada milagre realizado o nome do Senhor é glorificado o governo de Deus é caracterizado por seu interesse por nós então Deus se interessa por nós sim irmãos diariamente constantemente as vezes o diabo tenta lançar seta em nossa mente dizendo assim olha nem Deus está me vendo um dia chegou uma senhora irmão posso conversar com você sobre essa questão aqui irmãos que Deus se interessa por nós irmão não é possível não é possível sentir mais a presença de Deus chegou e começou a se abrir comigo me dá um esclarecimento aí pela palavra irmão eu acho que eu estou desconfiado que eu blasfemei contra o Espírito Santo é um caso sério isso é uma coisa séria não sinto mais a presença de Deus eu acho que Deus não está mais interessado em mim aquela senhora falou ela morava sozinha a senhora a família tinha abandonado e coisa parecida ela sempre estava em dificuldade eu falei irmã só pelo fato da irmã estar aqui já é um fator que determina que a irmã não blasfemou contra o Espírito Santo aí eu expliquei para ela o que é blasfêmia contra o Espírito Santo Deus é em quantas pessoas? três vou tentar falar bem rápido aqui o que é quem blasfemar contra o pai tem perdão? quem vai interceder? Jesus quem blasfemar contra Jesus tem perdão? tem ele não falou né quem vai interceder? quem blasfemar contra o Espírito Santo quem vai interceder? ninguém então blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir atos que pertencem a Deus para o de Pablo foi o que os fariseus faziam ele opera todo esse milagre com o poder de Beu Zebu o rei dos demônios enquanto Nicodemus que era também um religioso não falou isso o que ele falou no capítulo 3 mestre eu sei que todos esses sinais essas maravilhas que tu fazes se Deus não for com ele não acontece olha o que Nicodemus falou Nicodemus sabia que era Deus que estava na vida de Jesus o Espírito Santo na verdade né então eu falei para aquela senhora fica tranquila irmão a sua irmã agora não quer dizer que eu não chorei no culto que Deus está longe de mim não é irmãos tem dia que a gente está tão para baixo né que nem se concentrar no culto ele não consegue não acontece acontece com todo mundo então aquela mulher estava recebendo algumas setas do inimigo que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo agora eu vou dizer uma coisa aqui blasfêmia contra o Espírito Santo é só para quem é conhecedor das coisas do Espírito para nós já vimos o Espírito Santo o agir do Espírito Santo salvando renovando e aquela coisa toda e aí passa um tempo nós nos esfriamos e começamos a falar contra aquilo ali não é muito perigoso isso irmãos muito perigoso o Espírito Santo é uma pessoa tem os atributos também do pai do filho e tem pessoas que as vezes eu escuto irmãos elas começam a brincar imitar línguas estranhas de alguém isso é gozo demais Deus é sério Deus é uma pessoa séria então isso aqui Deus se interessa conosco diariamente sim inclusive na questão da nossa separação da nossa santidade de Deus não quer que ninguém se perca está lá em provérbio Salomão escreveu que Deus não tem prazer na morte do ímpio imagina do justo não tem então página 95 aqui no governo de Deus é caracterizado por seu interesse pelo desenvolvimento mental e moral do seu povo então Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento corpo e mente porque quando a mente está bem eu digo mente aqui é a parte psicológica psique do ser humano né quando existe pensamentos positivos aqui dentro por mais que as circunstâncias digam que não mas se ele está positivamente aqui no pensamento Deus vai agir o corpo vai bem porque já ouviram falar das chamadas doenças doenças do século agora né da pós-modernidade psicosomáticas doenças que nascem lá dentro no pensamento na alma e acabam passando para o corpo físico que é a parte mais fraca da tricotomia dos três elementos do homem então irmãos temos que tomar cuidado e outra coisa quando estivermos só em casa ou em qualquer lugar a família viajou só fiquei eu em casa aí que temos que redobrar a vigilância porque é quando estamos sozinhos que o covarde do diabo ele se aproveita para começar a nos tentar e aí que nós temos que vigiar o que? o pensamento quando vier um pensamento aqui equivocado você já repreende o nome de Jesus porque nós temos o capacete da salvação que nos faz estar certificados que somos salvos e pertencemos a Deus o diabo quer contrariar isso tá bom? página 9 e meia estou correndo aqui por causa do tempo o governo de Deus tem como seu objetivo primário a sua própria glória lembra que eu falei aqui? Deus não faz nada para se frustrar até uma situação negativa o nome dele é glorificado quer que eu prove isso na Bíblia? até uma situação negativa ele é glorificado lá no capítulo 25 de Jeremias vai ele em casa e vai se certificar Deus está chamando Nabucodonosor de servo que vai fazer os seus intentos ou seja os seus projetos aparecerem acontecer mas como é que mas como é que pode Deus chamar um homem idólatra daquele servo está lá em Jeremias 25 por que Deus chamou Jeremias de servo? Nabucodonosor de servo porque todos estão ao seu controle mesmo a pessoa não querendo mas se ela está falando vou usar outro exemplo aqui Pilatos falou assim coloca aí uma escritura aí na parte superior da cruz em três idiomas esse é o rei dos Deus no sentido negativo ele estava zombando mas no sentido positivo ele estava colocando aqui em três idiomas para os povos que vinham para as festividades os estrangeiros esse é o rei dos judeus ele pensou que estava fazendo algo para zombar mas estava fazendo com que o nome do senhor fosse glorificado para as pessoas olharem esse aí é o rei dos judeus e com certeza somente aquela plaqueta aquela placa com o nome com essa escritura esse é o rei dos judeus já foi o suficiente para levar muitas pessoas ao senhor Jesus olha que coisa interessante o homem pensa que está fazendo as vezes está abafando mas coitado né página 9 e meio elementos da providência de Deus a gente já leu preservação concordância governo não vamos entrar aqui vai tomar muito tempo aqui efeitos da providência de Deus e termina a aula né efeitos da providência de Deus além do ato da providência ainda tem os seus efeitos né ele começa a perdurar vamos usar um exemplo aqui tanto do ato como defeito da ação e do efeito né do motivo e do efeito é sou a trombeta os salvos sobem estou falando aqui do efeito da providência de Deus aí o que vai ser aqui da terra iniciado os sete anos de grande tribulação não está acontecendo isso com muitos dizem não vai acontecer ainda nós somos futuristas nós queremos ainda que algumas coisas do apocalipse não aconteceram o espírito santo vai para onde para o céu o homem com a sua própria vida o que vai pagar pela salvação né embora crendo ainda no nome de Jesus né e com o efeito do que da graça ah mas vai ter salvação na grande tribulação vai que João vê uma multidão degolado quem são esses são os que purificaram as suas vestes com o sangue do cordeiro e vieram da grande tribulação está lá no livro do apocalipse então a dispensação da graça como ação direta de Deus vai até o arrebatamento e o efeito vai ter perfeito o efeito da dispensação vai durar todos os sete anos de grande tribulação Deus é muito bondoso né ou se Deus fosse outro olhava olhava né ia olhar não quem não aceitou não aceitou agora vamos se perder Deus é tão bom que até na tribulação a dispensação irmãos que horas são? 10 horas o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o